Mais uma pra tocar seu coração Em nome de WG Produções E da Grando Gás Tamo junto O Imperador Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na tela tá escrito reis Tão a atender Eu tô bebendo agora eu tô Já tô te esquecendo eu tô E foi tanta ser caída E das vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô te ligando Pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Meu último amor Só tô te ligando Pra dizer que acabou Alô Alô O Imperador chegou Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na tela tá escrito reis Na tela tá escrito reis Não atender Eu tô bebendo agora eu tô Eu tô bebendo agora eu tô Eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas E das vindas E das vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô te ligando Só tô te ligando Pra dizer que acabou Meu último amor Só tô te ligando Pra dizer que acabou Alô 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 Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É, dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É, dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É, dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É, dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu e você Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado, fui engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos E eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer te amo Me dá pra mim E já me esqueceu E não me quer mais E pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade, que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E deu vontade de deixar a minha boca É um desejo, é paixão, que coisa é louca Finge que é verdade, que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E não me esqueceu, você até tentou Seu coração bateu mais forte e acho que é amor Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto pra você E falo, liguei errado, fui engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer te amo Minta pra mim E já me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me quer mais Que pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade, que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E deu vontade de deixar a minha boca É um desejo, é paixão, que coisa é louca Finge que é verdade, que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E não me esqueceu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte Acho que é amor Aqui vai o meu abraço pra toda a galera do Amazonas Que curte imperador Você tá se esforçando Você tá se esforçando, eu sei que tá Juntando os cacos tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar de causa dor Você tá fazendo muito bem sua paz E eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade e beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua paz E eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade e beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Eu provei sua boca Seu beijo é bem, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade e beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão E a querer ter E a querer ter não consegui E nem sequer voltar E nem sequer voltar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E sem você eu vou ficar na solidão Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui nessa solidão Vejo a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Um louco pra beijar seu beijo Matar a saudade E esse meu desejo Vê se não demora muito Agora o seu tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Vai trovejar Vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Um louco Um louco pra beijar seu beijo Matar a saudade E esse meu desejo Vê se não demora muito Agora o seu tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Tira essa roupa molhada E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Você me liga na madrugada E eu atendo porque Gosto do jeito Que me judia Tão louco e tão fria Num amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Você ganha o que com isso? Joga fora isso tudo De amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Obrigada pelo convite Elias Ronquidel Luda Mel A mais romântica Você me liga na madrugada E eu atendo porque Gosto do jeito Que me judia Tão louco e tão fria No amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Se ganha o que com isso? Joga fora esse mundo De amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Ouvidas por tesão Vai demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente na primeira Caçada de batom Queria ser o motorista De aplicativo só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta que ele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas na bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas na bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Aqui vai um abraço Aqui vai um abraço O meu parceiro E o que é esse? Baretinha H3 E a todos vocês que custam aqui O imperador Queria ser o segurança da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você As quais amigas vão torcer A pergunta anterior E vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas na bolsa E me ligar Falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas na bolsa E me ligar Falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Nesse lugar Você é um pedaço em mim Me perdoa Quando a gente Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Minha felicidade Lembra aquele beijo Amor Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Começou Minha felicidade 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 Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mal Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Que bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas o meu desejo É imortal Feche os olhos Tiro a roupa Sou sua boca Tem o mel que me acalma Tem o desejo que me leva até o céu Surreal, que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Oh, 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 ei, ei Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Oh, oh, ei, ei, ei Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Oh, oh, ei, ei Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, oh, ei, ei Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Só 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 pra você eu entreguei Marro, marro, produções Abraço do imperador Você não sabe o que eu sei E você sente amor por outra pessoa E finge que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos e diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito É amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de fim virá, virá Com toda a força que tem a paixão Me faz tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Vem tudo que se perde tem valor Vem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda a força que tem a paixão Vem tudo que é bonito é amor E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Vem tudo que se perde tem valor Vem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda a força que tem a paixão Me faz tomar seu coração Música Música Eita um cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como Pensando em você Eviu na cama toda noite sem dormir Essa cara se entrar no peito Tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu Bebi uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu Colei um maço do seu verme azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Bebi uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu Fumei um maço do seu verme azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Eu nesse cangote aí a noite inteira Eu nesse cangote aí o que eu fiz Fumei um maço do seu Eu nesse cangote aí a noite inteira Eu nesse cangote aí a noite inteira Eu nesse cangote aqui Eu só de lingerie Buscar carinho, onde nunca teve Fui buscar amor, eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece a consideração Mas mande a localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Porra com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você com raiva de ir Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece a consideração Mas mande a localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Porra com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Porra com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você com raiva de ir Pra volta sem você com raiva de novo Eu tô indo aí Pra volta sem você com raiva de novo No papel de cada louco Eu sou louco por você Faço no vermelho dos faróis Ando em corda-bamba pra te ver No seu beijo eu vi um fero Um frágil beija-flor Eu desço das montanhas Feito pedras Pra ganhar o seu amor Mas se eu te perder pobre de mim Vou me transformar no ser qualquer Porque aprendi a amar você E não sei amar outra mulher Uma paixão assim Deus vai abençoar É pra enfeitar o céu Brita pras multidões E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será O amor maior De todas as paixões Mas se eu te perder pobre de mim Vou me transformar no ser qualquer Porque aprendi a amar você Porque aprendi a amar você E não sei amar outra mulher Uma paixão assim É pra enfeitar o céu Brita pras multidões E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será O amor maior De todas as paixões Eu e você Eu e você Sonho Olhar Eu quero ser Feliz É só você Me amar Me amar Me amar É só você Eu e você Eu e você E assim me criei rodeado de cedo Tô caboclo tendo um sertão De madrugada, corpio com os rios E logo eu pedi o pé da luta manchada Na minha esposa, depois eu vou vir Procurando lá na terra, rodeado de amor E desde um pequeno batalho para morrer Na minha vida, com carinho e amor Bora, safone Bora, bala, sabe de bom? Bora, bala, sabe de bom? Bora, safone É de porfim, não é de gênero E aí É de porfim, não é de cariny e amor Jogando West Institute Vai de porfim, não é de gênero Calma, algodão Calma, algodão E aí Tudo ser lato Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro. Eu tentei te ligar, você não quis me atender. Eu queria te falar, se você quiser voltar pra somar como um mais um, é dois. Quero a máquina do tempo, resgatar nossos momentos. Se você quiser voltar pra somar como um mais um, é dois. Quero a máquina do tempo, resgatar nossos momentos. Pra sempre eu e você. Pra sempre eu e você. Eu foi mais que suficiente, você achou que não ia dar certo. Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro. Eu tentei te ligar, você não quis me atender. Se você quiser voltar pra somar como um mais um, é dois. Quero a máquina do tempo, quero a máquina do tempo. Quero a máquina do tempo. Quero a máquina do tempo, resgatar nossos momentos. Quero a máquina do tempo, resgatar nossos momentos. O imperador chegou Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado, fui engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos E eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer Te amo Minta pra mim E já me esqueceu Que não me quer mais Que pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que deu vontade de deixar a minha boca É um desejo, é paixão que coisa louca Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte E acho que é amor Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos E eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer Te amo Minta pra mim E já me esqueceu Que não me quer mais Que pra você já sou passado Que não me quer mais Que não me quer mais do seu lado Que eu vou entender Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que deu vontade de deixar a minha boca É um desejo, é paixão que coisa louca Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte E acho que é amor Aqui vai o meu abraço pra toda a galera do Amazonas Que curte imperador Você tá se esforçando eu sei que tá Juntando os cacos tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar de causa dor Você tá fazendo muito bem sua paz Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Eu provei sua boca Seu beijo é bom mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade e beijo é bem demais Ela abracei seu corpo Foi tão envolvente e foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua paz Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade e beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente e foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade e beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente e foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Não é nada pessoal Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Mas igual minha saudade ninguém faz igual